Cemitério, que história louca, né? Sobre isso eu converso agora ao vivo com Péricles de Souza. Boa noite, Péricles. Que história é essa? Boa noite, Carol. Eis a questão. O que essa mulher estaria fazendo com um crânio roubado em um cemitério? Bom, o caso foi registrado na cidade de Prata, no Triângulo Mineiro. Ela simplesmente roubou o crânio no cemitério, saiu passeando pela cidade e foi filmada, inclusive, fazendo piada sobre o assunto. E eu vou dizer mais, hein? Em dado momento, parece até que ela filosofou sobre as pessoas que se acham mais do que as outras. Ouça. Vocês acham que é muita coisa? Vocês vão ficar desse jeito aqui, ó. Você também vai ficar. Pois é, né? Filosofia ou não, o certo é que o vigia lá do cemitério sentiu que tinha algo de errado, acionou a polícia e a polícia saiu atrás dessa mulher. Foi fácil encontrar, sabe por quê? Ela estava simplesmente sendo filmada e estava bombando nas redes sociais. Nossa. Então ela vai responder agora por dois crimes. Um deles é de... quando retira, né? O órgão ali de um cadáver e fica na situação que é... Subtração de cadáver, na verdade. O outro é vilipêndio, que é o vandalismo contra restos mortais. Nesse caso aí, nos dois casos, na verdade, a pena varia de um a três anos de prisão, além de multa. É com você, Carol. Obrigada, Péricles, pelas informações. Que loucura, né?